Boa noite, Sir Luiz. Muito, muito, muito feliz de estar aqui de novo com vocês, recebendo do amor de vocês, recebendo dessa energia linda. Oi, Rosalete. Karina, minha linda, tudo bem? Denise. Então, a Demilde. É muito, muito gostoso estar aqui com vocês, Cíntia. Olá, e hoje com esses convidados maravilhosos, Tati, com esses convidados maravilhosos, né, que são a Kiara e o Matheus. A Kiara vai entrar um pouquinho depois. Boa noite, Delícia, também. Aqui tá um lindo dia. Obrigada, Caroline. O Matheus já chegou. Uma coisa maravilhosa que faz a gente se sentir tão bem, se sentir tão bem, que a gente tá em conexão com as frequências da luz. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Margarida, minha linda, faz toda a diferença no nosso dia a dia. Quando a gente começa esse processo de iluminação, a gente inevitavelmente muda a nossa energia. Inevitavelmente, a gente muda a nossa forma de estar no mundo. A gente muda a forma de olhar para tudo. E o nosso corpo físico sofre uma transformação ideológica também. Oi, Jean-Jean, Silvia, bem-vindos. Também. Ah, chegou o Marcos Turiano, favorito. Saudações, meus amores. Agora eu quero que vocês digam para o Matheus o quanto ele também tá lindo, porque ele também tá em pleno processo de transformação. É, transformação profunda nesse corpo físico, né? Esse avatar que nos acompanha. E os mestres têm me pedido um extremo cuidado com o corpo. Assim, tem sido algo bastante característico deles nos últimos tempos. E eu tenho intensificado esse processo. Confesso que, para mim, foi a parte mais desafiadora. Eu já tinha uma conexão muito profunda espiritual, quando eu ainda não estava olhando para o meu corpo. E foi o meu último estágio, assim, de... Opa, peraí, ainda falta um pedaço aqui, que é essa máquina biológica que você esqueceu que você tem. E agora você precisa olhar. Então, para mim, foi mais ou menos assim. Eu já tava lá em cima, já lá no seu meio. E eles falaram, opa, calma aí, você tá encarnado no corpite. Você sabe, Matheus, que essa é uma questão recorrente, né? Daqueles que estão despertando. A gente, quando a gente começa a despertar, a gente olha para o nosso lado espiritual. E é como que a gente vai olhando para cima. E a gente se esquece. Que nós temos um propósito em estarmos aqui neste corpo físico. E nós esquecemos também que nós estamos diretamente ligados ao planeta. Sim. Então, o nosso grande desafio é olhar para tudo ao mesmo tempo e não se perder nessa história. Se achar isso, não é verdade? É isso. E esse novo humano, ele é um ser integrado. Ele é um ser completo. Ele começa a realizar essa fusão de espiritualidade e matéria. Porque essa separação que a gente faz dentro de nós de espírito e corpo é um reflexo da separação que a sociedade fez entre espiritualidade e matéria. Que, no fim das contas, é tudo essencialmente a mesma coisa. Mas é uma estratégia interessante de se separar, porque aí você já cria esse grande contexto de separação. Que é uma marca registrada da tridimensionalidade, né? De ter várias separações e dualidades. E espiritualidade e matéria é uma dessas mais fortes dualidades e separações que a gente tem na nossa sociedade. E outra, sabe, Matheus, é a fonte e a terra. A gente se separa. Exato. Céu e terra. Céu e terra. E tem gente que ainda lida com aquele céu e aquele outro lugar ainda, que é uma dualidade um pouco maior ainda. Sim. E aí, a gente aqui falando da nova era, né? Essa era que nós estamos vivendo, que está se estabelecendo aqui no planeta. A gente começa a modificar tudo isso. E, às vezes, sabe, eu percebo que, para que a gente possa se fazer entender, a gente precisa ainda usar a conceituação aqui da 3D. Se a gente fala uma linguagem 3D, sabendo que ela vai ser suplantada daqui a pouco. Porque as nossas habilidades nessa nova era de comunicação energética, de telepatia, de conexão, né? A partir da energia, cada dia está mais forte, mas latente no planeta. Muitos são os seres que estão efetivamente despertando em si essas habilidades. Sim. E esse novo movimento de habilidades, de percepções, ele requer um ajuste total do nosso ser. E a gente vinha falando sobre esse processo do corpo. E tem a ver também com esses aspectos da gente ter uma nova forma de ser. A gente vai ter um novo corpo também, mais leve, um corpo mais rápido, no sentido de processar biológico, celular. E aí o corpo mental e o corpo emocional serão corpos mais leves, mais sutis, que vão desenvolver essa capacidade também de ser diferente. O processo de criação da realidade, que a gente vai começar a interferir cada vez mais nesse processo, ele está relacionado também a essa mudança de frequência, essa mudança de densidade em todo o nosso ser. E principalmente, eu acho que o corpo emocional, ele é um corpo que demanda bastante atenção também nesse processo agora. Porque a gente, principalmente nós que viemos de civilizações onde o campo emocional é muito harmônico e é muito linear, a gente chegou aqui e sentiu demais esse processo emocional da Terra. Ele é muito diferente para nós. Ele é muito irregular, ele é muito inconstante, ele é muito doloroso para nós. Então, a gente foi meio que acumulando todas essas emoções, porque não sabia muito bem lidar com elas nas primeiras encarnações, o que é muito natural de um ser que chega na Terra. Então, esse nosso corpo, ele está bastante carregadinho por causa disso, né? Porque a gente foi dando aquela cutucadinha ali para o inconsciente, porque dói, né, Vete? E agora a gente vai entrar nesse novo conceito emocional, de novo, que é o nosso contexto emocional natural, aquele que a gente estava acostumado, que era ter um corpo emocional linear, ter um corpo emocional estável, ter um corpo emocional que nos permite estar tranquilo a maior parte do tempo, ou a todo o tempo, né? Não tem tantas oscilações, assim. É um processo que a gente tem um nível de presença, de consciência muito maior do nosso ser, porque a gente não entra nesses processos de oscilação, né? Nesses processos... Mas assim como eu percebo o corpo emocional, nesse processo total de modificação, né, para ajustar as frequências, o nosso corpo mental também está sendo muito trabalhado, né? A gente está precisando, neste momento, olhar para outros aspectos, soltando o que a mente nos traz como sendo uma realidade factível. Ali está todo o contexto de que nós precisamos saber de tudo no nível 3D, nós precisamos ter a opinião de tudo, sobre tudo, né? De que nós precisamos discutir com as pessoas, tem que conceituar tudo. Comprovar, comprovar que estamos certos, que a gente tem a verdade, e o convite dessa nova era é para que a gente olhe para os nossos outros aspectos. Que a gente saia dessa dualidade na nossa vivência diária, e possa então abrir o coração, que é o nosso portal da ascensão. Eles tentam discutir muito para isso, né? Total, é toda hora, né? E o processo de repetição, ele é estratégico, né? Porque tem conceitos que... E eles falam muito sobre isso. A gente precisa ouvir mil vezes até a gente entender. Tem que abrir o coração, 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 tem que abrir o coração. E eles vão ficar falando isso por anos até que a gente, de fato, consiga abrir o coração. Porque é um movimento que precisa nos lembrar o tempo todo de ser feito esse processo. Porque não é natural dentro da configuração que a gente se colocou aqui. É natural da nossa essência, mas desta programação, desse fractal de alma construído aqui, não é algo da sua natureza. Então ele precisa ouvir repetidamente isso, né? Tem pessoas que me falam, ah, mas você fala várias vezes a mesma coisa. Porque é preciso fixar esse movimento, esse conhecimento, para que a gente possa definitivamente fazer esse processo. E o incrível do mental, Beth, é porque o mental, ele é um mecanismo que nos aprisiona, mas ele também é o mesmo mecanismo que nos libera. Porque é através do próprio processo mental que a gente também começa esse movimento de libertação. Então também não dá para a gente brigar com a nossa mente, tentar excluir ela. Tem gente que fala que a mente é o erro da criação, mas não é. Não! Não é. É um mecanismo fundamental para o nosso desenvolvimento. A gente só tem que transformar o processo do mental inferior para o mental superior. Todos os mecanismos do nosso ser têm esse inferior e superior. E a gente está transitando entre esses dois aspectos, né? Sim. É isso mesmo. E a gente percebe na nova era, né? A nova era, era de aquário, né? Houve uma transformação física, energética no cosmos. A Terra entrou em outro padrão e ela está fazendo a transição. Independente de nós irmos com ela ou não, a Terra está mudando. E o que é que essa nova era, a era de aquário, está dizendo para a gente? O que é que ela vai trabalhar conosco aqui, né? É o ser. Nós estávamos na era do ter, né? E agora nós estamos na era do ser. O que significa que todos nós estamos recebendo inputs energéticos, eletromagnéticos, para mudarmos a nossa frequência. O planeta está sendo imensamente recoberto em todos os momentos, todos os dias. a todo segundo, milagre de segundo, com energias da mais alta frequência. E todos nós vivemos com um pré-planejamento, né? Nós temos um pré-acordo que nós podemos cumprir ou não, que nós podemos modificar ou não, se a gente assim quiser. Mas tudo isso é um chamado para ser. Alguns de nós vivem com o pré-acordo de cumprir o propósito de ancorar a luz aqui. De trazer a consciência das galáxias. Trazer os seres cósmicos. Trazer as comunicações, as canalizações, as coisas que precisam ser ditas. Que precisam ser trazidas e ancoradas. E eu me lembro que um dia eu conversando com a Marisa, ele disse assim, Marisa, você falou da gente repetir a mesma coisa. Ele disse, Marisa, eu tenho a impressão que as canalizações elas são sempre repetidas. A gente repete, repete. E ela estava numa aula e com você. Quando o Sanjay Amen disse, sim, a gente repete mesmo. E nós vamos repetir quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem. Quando vocês entenderem, aí a gente muda o discurso. Passa para o próximo nível. Kiaria chegou. Kiaria chegou. Chegou. Então, assim, é uma felicidade para todos nós. Quando nós vemos, recebemos informações como essas, né? Que validam aquilo que a gente percebe, que a gente sabe, que a gente sente. Bem-vinda, meu amor. Olá, meu amor. Ah, bem-vinda para mim. Bem-vindo para o Matheus, para a Beth. Bem-vindos, deuses, deusas lindas, lindas. Amo vocês, saudades de vocês. Maravilhoso estar com vocês. Só faltava a Marisa, aquela linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa. Mas tudo bem, a gente representa ela aqui, né? Sim, com certeza. Aqui, eu tenho hoje como convidados o meu arquituriano favorito e a minha arquituriana favorita. Ai, que honra! Ai, olha, que honra! Que honra! Só para tirar uma dúvida, são os únicos que você conhece? Eu tenho outras pessoas que sejam os meninos arquiturianos, mas vocês são os meus favoritos. Porque se fosse os únicos, isso é fácil, né? Sabe aquela história de família cósmica que a gente encontra? E a gente sente isso no nosso relacionamento, né? A gente se achou e a gente nunca mais se largou. Não, foi uma corrente, né? E o que eu acho mais incrível, eu estava falando para a Chiara, a Beth, as pessoas que chegam até nós, assim, todas elas, todas elas falam. Ah, eu cheguei através da Beth, fui para a Marisa, daí eu fui para a Chiara, daí eu fui para o Matheus, daí eu fui para a Chiara, daí eu fui para a Beth e para o Marisa. Todas as pessoas que conhecem a gente, conhecem os quatro. Isso. É incrível! É como se a gente complementasse tudo que as pessoas precisam receber e aí elas passam por nós quatro. É, isso é incrível. Todas, todas as pessoas com quem eu trabalho conhecem vocês duas também, conhecem a Chiara, também a Chiara está sempre comigo, mas agora esse movimento é incrível, interessante. Vocês duas fazendo um trabalho, nós fazendo um trabalho e todo mundo conhece nós, claro. É uma energia complementar mesmo. É como a gente costuma dizer aqui que na 5D não tem a competência, desculpe, a concorrência, né? Não tem a competição. A gente trabalha num processo de colaboratividade e então nós formamos, né, uma linha de trabalhadores do tempo, né? E as pessoas vão se conectando a cada momento com a energia de um, né? E depois conecta com a energia de nós todos, porque nós não estamos juntos por acaso. Nós não estamos juntos atual. Nós temos muita coisa para realizar aqui, muita energia e trabalho para ancorar. aqui no planeta. E vamos trabalhar juntos, não é? Daqui a pouco a gente vai dar spoiler, mas por enquanto vocês ficam querendo... Eu já estou fazendo spoilers aqui. Você já está fazendo spoiler? Eu sou pessoa... Para, Matheus, vamos controlar. Estava intencionando. Betsey, 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 só deixa eu falar uma coisa. Tu está absurdamente linda com essa roupa e essas unhas. E no fundo, e no fundo, essa mandala, o amarelo, o azul, eu não sei, está linda, 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 linda. E agora eu fiquei com ciúmes e vou comprar uma tinta azul. Eu vou comprar, eu vou comprar de fim de semana. Ficou lindo, Betsey, tu está linda, está resplandecente. Está maravilhosa, divina, está a deusa, parece uma... Deixa eu ver... Uma deusa egípcia no templo... No templo de... Está no retiro de luxo. De luxo. De luxo. Ah? Estou podendo. Maravilhosa. Está podendo. Mas vocês também estão... Maravilhosa. Tudo que vocês veem vem de dentro de vocês. O Almir falou a mesma coisa ali, ó. Que a Bete está linda. Você está cada vez mais jovem. Está cada vez mais jovem, o Almir falou. Deixa eu contar com fofoca para vocês. Ontem eu fui na manicure. Geralmente sou eu que faço minhas unhas. Ontem eu fui na manicure. E aí, quando eu disse ela a minha idade, ela não acreditou. Aí eu disse... Então eu posso tirar uns 10 minutos. Eu não pensei também. Primeira vez não pensei também. Eu disse, eu posso tirar uns 10 anos. Ela disse, não. Pode tirar 15. Eu disse, eu posso tirar 15. Mas é. A gente se envenece. Ela me falou a idade dela. Eu falei, não. Conversa. Conversa, piada. Teve uma pessoa que pediu uma identidade. Eu achei muito estranho. Mas como era um homem, poderia ser qualquer. Então, eu não sei. Eu acho que... Fica esperto. Poderia ser paquera. Então, vamos lá. E trazer essa questão para o nosso tema, que é a nova era. Vamos lá. Então, assim, nós estamos passando por um processo de metamorfose. Literalmente. Então, não tem como aqueles que estão recebendo mais a sua luz, expandindo a sua luz, não vibrarem nela. Não existe como a gente não está extrapolando luz. E assim, todas as pessoas que estão no processo, estão se transformando, se utilizando seus corpos físicos, expandindo a sua luz interna e extrapolando essa luz. Nós estamos transbordantes. Transbordantes. O termo que eu mais uso para definir o meu momento. Quando eu entro nas canalizações, quando eu entro nos portais, quando eu entro nos trabalhos, eu estou transbordante de amor, transbordante de paz, transbordante de luz, de alegria. Porque é isso que a gente faz crescer dentro da gente na nova era. Eu só estou arrumando minha internet aqui porque eu não sei se é a minha que está dando uma... Está travando um pouquinho. É a sua. Para mim, parece a sua. Bom, o que eu quero é convidar a todos aqui a olharem para si. Quando começaram os seus processos de uma forma mais consciente e como estão agora? Matheus, você se imaginava de cabelo azul? Não. Você achava que você ia ficar mais lindo, mais gato de cabelo azul? Então, o que eu ia ficar lindo eu imaginava, mas eu não achei que ia ficar tão maravilhoso. Foi surpresa, foi surpresa mesmo. Mas o mais bonito de tudo é porque atrelou a minha essência, foi uma materialização da minha essência. E é como se eu tivesse fisicalizado o meu velo sol, o meu velo superior através do cabelo. Então, isso se tornou um símbolo de ascensão, um símbolo de luz no meu ser. E todo o meu ser entendeu esse movimento e fortes movimentos aconteceram logo após essa pintura. Não foi apenas um processo que trouxe vários movimentos de mim. E uma grande metamorfose foi através do cabelo. Para mim, é como se eu tivesse renascido mesmo nesse processo de mudança. O corpo teve algumas reações também físicas a esse processo, naturalmente. Mas o principal processo energético que eu senti, depois que eu fiz, porque realmente começou a mexer em questões mais profundas do meu ser para que eu pudesse elevar a essa consciência superior que eu intencionei trazer quando eu fiz essa pintura. Então, para mim foi um simbolismo muito forte. Eu acredito que a Chiara tenha passado por questões assim também. Porque é a intenção que a gente coloca. Pessoas que fazem o movimento, ah, vou pintar porque eu quero o cabelo colorido. Mas a gente fez como um instrumento de poder. A gente fez como um processo espiritual mesmo de resgate da essência. Trazer para a fisicalidade esse resgate da essência. Então, isso traz muita força. Traz muita força. Porque a intenção do mago faz uma magia. A intenção do mago faz a magia. E aí a magia acontece através daquilo que eu intencionei para esse movimento. Foi lindo. Sim, eu olho vocês e vejo que esse azul é vocês. Eu não vejo como uma coisa temporal, nem de moda, nada disso. Eu vejo que isso aí realmente foi uma materialização da essência de vocês. Isso faz com que vocês estejam mais próximos, não é? Mas em conexão com a parte de vocês, arturiana. Isso. Era essa a mesma ideia. Isso. Vocês sentiram lá dentro da essência de vocês. Eu superiou, a informação chegou. E ok, se fez. Eu não tenho esse tramado. Então, para mim, está tudo certo. Até porque o cabelo é inteligente. Nunca sofreu uma pinturinha. Então, eu não pretendo mudar essa condição dele. Para mim foi um pouco assim. Sabe, eu tinha muito aquelas coisas de pensar no que os outros vão pensar. Essas coisas assim, sabe? Por muito tempo eu fui assim. E depois eu comecei a me transformar em eu mesma, né? E cada vez mais me tornar eu mesma, assim, com o coração totalmente entregue, né? E aí eu senti essa vontade porque isso, assim, às vezes um ato vale mais do que palavras. Então, assim, não tem como tu chegar em qualquer lugar com o cabelo assim e não estar bem à mostra que tem ali uma pessoa que ela é diferente, que ela não se importa tanto com estar dentro da caixa e tudo mais está escrito, né? E tudo bem. Eu precisava fazer isso para que eu não ficasse só no dizer para as pessoas que isso era tão importante porque o teu coração, ele anseia por isso. Ele quer ser tu mesmo do jeito que tu te olha no espelho e tu te sente amado por ti mesmo. Não pelo que os outros acham que deve ser, né? E quando eu me olho, eu gosto, eu me sinto, eu me amo, né? Então, uma vez eu... Claro que acontece, né, gente? Uma vez eu cheguei num senhor, num dentista, né? E ele olhou e se fechou, assim, completamente. Foi bem forte, gente, assim, sabe? Não curtiu, sabe? Não sei. E tudo bem, assim, eu ri, fiquei na boa e fui numa outra pessoa. Está tudo bem, está tudo ótimo. Mas isso é legal, assim, porque pra mim foi uma coisa que me ajudou a quebrar o que eu já estava quebrando. Não é quebrar, é transmutar o que eu já estava transmutando por dentro. Que é essa coisa de amar, né, a si, do jeito que você é de verdade, do jeito que seu coração se sente feliz. Eu já tinha começado antes mudando de profissão, né? Eu era geóloga. Matheus também tinha uma profissão bem 3D. E daí eu... Não, eu quero ser eu mesma. E aí me transformei e agora... Não, agora eu tenho que continuar a ser. Aí vem o cabelo. Cada vez mais do que eu tenho. Só não vamos tentar a pele, né? Ainda não. Pois é. A pele só é só uma tatuagem. Eu ainda não tenho nenhuma tatuagem. Eu acho que eu sou um dos únicos seres do mundo que ainda não tem. Mas em breve vamos fazer. Eu sei que uma tatuagem tem uma... Tu também? Eu tenho duas. Eu tenho duas. Mostra aí, Matheus. Mostra, mostra aí, mostra aí. Eu não tenho... Eu tenho os arcturianos aqui. Olha aí. Muito bem. Que lindo. Maravilhoso. Tem outra aqui no peito que não dá. Não, Matheus. Por favor, não mostra do peito. Se não, mulherinho aqui vai enlouquecer. Não vai dar. A gente tá na onda. Meu direct já não tá dando pra... Se eu fizer isso, vai ser... Vai travar o Instagram. Não vai dar. Não vai dar. E a Nete falou aqui que ela também não tem tatuagem. Muito bem. Mas, talvez, certo, tem também. Gente, a minha filha, ela colocou... Ela tem várias tatuagens. Pequenas. Ela colocou no pulso, de um lado, em homenagem à hereditariedade dela, né? A ancestralidade dela. O sobrenome da mãe. E no outro lado do pai, né? O pai e a mãe. E aí, eu tinha vontade de fazer a mesma coisa. Eu cheguei a marcar pra fazer. Mas não deu certo. E aí, ficou pra lá. E tá tudo certo. Não fluiu. Não fluiu. Tá tudo bem. Não fluiu. E o que? O meu... É que nem quando eu fui pra Portugal, eu queria fazer levantamento de pálpebras. E aí, eu fui ao médico. Fiz os exames todos de vista e tal. Tinha condição de fazer. Marquei no primeiro dia, quando eu cheguei lá, que fiz a entrevista com o anestesista, eu tava toda vermelha. Eu peguei uma virose, né? E aí, voltei pra casa. Depois, o médico entrou de licença, não sei o que. Foram três marcações que não deram certo e eu desisti. Ele gostou de fazer, não. Deixa minhas pálpebras aí, mesmo. Ela não deve estar tão caída, não. Quando não é, não é, né, gente? Quando não é, não ocorre o fluxo. Tá tudo bem. A gente aprende, gente. A nova era. A energia da nova era é a energia do tá tudo bem. Independente do que acontece, a gente vai buscando os nossos espaços internos e fica tudo bem. A gente não se descabela mais. Se eu me descabelasse, se arrancasse um pouco, que eu ainda tenho, o negócio aqui ia ficar sério, né? Ia ficar carequinha. Não é melhor mesmo não me descabelar. Não me descabelar. Eu acho que ficar sem cabelo não dava pra eu encarar, não. Pelo menos por enquanto. No futuro, quem sabe, né? Eu já pensei algumas vezes em raspar com isso, mas terminei não levando a cabo, não. O corpo 5D talvez não tenha cabelo. Eu sei. É por isso que eu tô dizendo que no estado do meu futuro, eu vou utilizar apenas o meu corpo, né? que também fique sem cabelo. Sim. Ok. Se for dessa forma, mas não assim uma coisa premeditada, né? Que é apenas um desejo 3D, não é nada que venha do profundo do ser, entende? Entendo. Não é um chamado da raiva. No meu caso, teve um processo também da cor do meu masculino, que foi um movimento, assim, de um masculino que agora permite ser visto, né? Permite ser notado. E eu tinha esse movimento de ficar mais... Eu sempre fui um homem que se posicionava, que parecia que estava nos holofotes, estava em palco e tal. Sempre estava em evidência. Mas energeticamente e espiritualmente teve um período ali que eu fiquei mais na minha bolha, assim, sabe? Mais na minha concha. Tinha alguns trabalhos internos que eu precisava fazer. Entrei no feminino, fiquei nesse movimento. E o cabelo, ele fez esse movimento também de dar esse salto de novo para esse homem que agora pode ser visto, pode ser notado, está pronto para estar em evidência novamente. Então, isso também teve vários processos nesse sentido, né? De não me esconder mais. E isso foi bem especial também. Eu acho isso muito importante. Porque nós temos um movimento aqui do planeta muito do feminino, né? O feminino ferido, né? O quanto a gente precisa se curar. Ok. Mas e o masculino? O masculino também ficou muito ferido, está muito ferido, ele também precisa de cura. Quando a gente faz alguns movimentos que eu percebo, né? Energéticos, de cura do feminino, a gente meio que deixa de lado o masculino, né? Ou vai para um espaço de culpar o masculino pela ferida feminina. Sim. Ele fica ao vislá-lo. Então, nós estamos passando por esse processo de reintegração. Todos somos masculino e feminino. Todos precisamos curar o nosso masculino e o nosso feminino. E nós estamos aqui para isso, para nos autocurar e reconhecer cada um desses aspectos que nós temos masculino e feminino, né? Nós estamos aqui representando uma parte aqui, digamos assim, da nossa integreza, né? A masculino e feminino. E aqui eu não estou falando do sexo masculino, do sexo feminino. Eu estou falando da energia. Energia. A energia feminina e a energia masculina é que está em nós. Eu tenho muita energia masculina. Isso. Diga aqui. As polaridades. É. Isso. Porque a gente tem o masculino dentro de todo mundo, né? Não somos só feminino, não só masculino. Isso é muito interessante o que a Beth colocou, porque eu trabalho com a Tânia, né? No Sagrado Feminino. E uma das coisas que estão sendo inseridas pelos arcturianos é o equilíbrio do Sagrado Feminino com o Sagrado Masculino. Ou seja, isso entrou no trabalho, eu achei tão lindo, porque eles já estão, né, além dessas fronteiras, assim, então eles já estão na parte onde tu equilibra tudo. E uma das coisas que eles trouxeram numa canalização que eu fiz, que eu fui canal, no caso, é que a cura do Sagrado Feminino, uma das primeiras coisas que acontece é tu entrar em harmonia com o masculino. Ou com... Tu cura o Sagrado Feminino, cura o Sagrado Masculino, e aí tu automaticamente entra num relacionamento amoroso, saudável. Porque muitas das mulheres que buscam, né, elas estão em desequilíbrio com essas polaridades e tal. E uma das primeiras coisas é tu conseguir ver o que é um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher, ou seja lá como for, né. Por quê? Porque tu te cura e cura tudo. E aí tu vai automaticamente ser em sincronia levada para relacionamentos saudáveis. É uma coisa muito maravilhosa, assim. Com certeza, em breve, todos nós estaremos com os dois Sagrados completamente curados. E aí sim a harmonia vai ser totalmente... O que é mais, né? Não tem mais dualidade, daí já tira tudo. E essa é a Nova Terra, como a Beth maravilhosamente falou sobre isso, né? O que é a Nova Terra? É... Tudo é sagrado, né? O Sagrado Feminino, o Sagrado Masculino. Todos nós somos sagrados. Então, independe do gênero, né? Independe disso e até da polaridade. Não tem mais polaridade. Todos somos luz, mestres, amor. Com certeza, todos vamos nos tratar com respeito, com carinho, com gentileza. E assim a gente, com certeza... Oi, Glauber! Tudo bom, meu anjo? Faz tempo que eu não falo com ele. Tudo bom, querido? Ah, ele falou a Beth não tá de cabelo azul. Tão chamando, né, Beth? Vou fazer um adendo, vou fazer um adendo. Eu tenho uma casa de criança, sim. Tá vendo? Mas... O meu casamento é no Beth é com o comando. É com o comando. É azul também. Ai, que amor, né, Beth, ó. É que a Beth é o Ashtar, gente. A Beth é o Ashtar, xeram. O Matheus é o comandante aeronave do Zedek. E eu sou uma arquituriana. É por isso, por isso, por isso, gente. É só por isso. Ah, Beth, como eu te amo. Como eu te amo, Matheus. O amor é recíproco. Sim, fala, Matheus. E esse movimento é o processo que a gente volta para a energia primordial da criação. Porque a energia primordial da criação é formada pelas duas energias. Não há criação nenhuma sem a união entre o masculino e o feminino. Porque um gera e o outro manifesta. O outro movimenta. O outro realiza. Então, tudo que é possível ser criado em qualquer lugar do universo é na fusão dessas duas energias. A explicação disso é a geração da vida na Terra que é formada por uma fusão entre o masculino e o feminino. Então, são duas faces da mesma moeda. E esse processo todo que foi jogado totalmente para uma dualidade um gênero que foi o masculino o mundo foi completamente para o masculino agora a gente faz um processo que tem que ter cuidado para não ir completamente também para o feminino porque aí também desequilibra para o outro lado. Então, vai ser um processo de união. Vai ser um processo de união. Esse movimento que aconteceu na civilização tridimensional ele é da tridimensionalidade. Ele não é do masculino em si. O problema, entre aspas, não é o homem. É o sistema que se forma através... A tridimensionalidade ela precisa ir para esse masculino para existir o processo de competição, de sobrevivência, de tudo isso que compete em separação em relação à tridimensionalidade. Então, é um movimento energético que levou a civilização para essa energia e o homem foi junto tanto quanto a mulher. Ele não é o grande vilão da sociedade. Ele acompanhou as energias e agiu da forma com que foi ensinado o que era certo. Nós, homens, nascemos e aprendemos desde criança como um homem deve agir. Então, a gente segue aquilo que nos é ensinado. Se não há uma busca de conexão, se não há uma busca espiritual, o homem, ele simplesmente segue aquilo que aprendeu. Então, a questão de tudo é a matriz. É o padrão que faz com que o homem vá para essa energia. Não é ele em si a questão. E aí, as mulheres muitas vezes identificaram no homem esse processo de vilão da sociedade e aí caiu sobre ele um peso também gigantesco porque eu já consegui acessar essa dor do feminino energeticamente no meu ser e eu sei o que é sentir, se sentir o vilão de uma sociedade. É muito pesado. É muito pesado. Quando eu fui fazer a minha cura do masculino, eu acessei esse inconsciente coletivo masculino e é muita dor, gente. É muita dor. Então, há de se ter também uma compreensão e uma compaixão com esses homens que estão mergulhados nessa dor, que vem de eras e de ancestralidades e de gerações. E ele agora tem uma maior dificuldade ainda para acessar o seu campo emocional, ele tem uma maior dificuldade para ir para o seu coração. O homem passa por uma... O homem, o masculino passa por uma crise hoje. Por essa questão dele ter mais dificuldade de fazer o seu processo de ascensão e ele ter toda essa dor acumulada, todo esse olhar para ele de vítima e vilão, que, na verdade, é um jogo também da tridimensionalidade, porque ninguém é vítima, ninguém é vilão. É simplesmente uma experiência que se formou dessa maneira. Então, como homem, eu tenho trazido essa visão muito forte, agora que eu consegui olhar isso dentro do mundo, para que os dois possam se ajudar, para que a mulher possa auxiliar esse homem acessar o seu emocional, possa auxiliar esse homem a acessar e a sanar essas dores, ao mesmo tempo em que o homem se abra para ouvir a mulher, para entender o lado da mulher, para entender o que ela passou, o que ela sentiu, o que ela viveu e entender o seu próprio feminismo. Então, tem que existir uma paciência da mulher nesse sentido, até porque o ciclo do homem é mais lento do que o da mulher. A mulher tem um ciclo mensal e o homem muda em estações. Então, o que vocês podem mudar em 30 dias, a gente leva 4 meses para mudar uma ideia na nossa cabecinha. Isso é biológico, é biológico. Então, existe uma necessidade de uma paciência feminina e uma necessidade de uma abertura masculina para se permitir evoluir. Eu fico muito feliz quando nos meus grupos tem homens, porque esses homens, eles estão se permitindo encontrar e isso é maravilhoso. Porque mulheres estão assim nos grupos de auto-vencínio e de confiança de consciência, né? Mas assim, tem homens nos meus grupos. Eu digo, uau, que maravilha, sejam bem-vindos e a gente honra a eles que estão se abrindo. Os homens se colocam nos grupos e eles conseguem se expor. Eles conseguem falar do seu processo, do que estão sentindo, do que estão vivenciando, do que estão experienciando. Isso é um grande passo e todos nós estamos ligados. Assim como quando uma mulher se cura, todas as outras se curam. Assim como um homem se cura, todos os outros se curam. Perfeito. É uma corrente. É uma corrente. E a gente também foi surpreendido nessa última turma que a gente formou também um maior movimento masculino. E eu vejo nesse sentido também muito relacionado à minha cura. Conforme eu curei o meu masculino, eu consegui trabalhar mais com homens. Porque era mais confortável para mim trabalhar somente com mulheres num processo em que eu não tinha o meu masculino equilibrado, aí me incomodava um pouco a presença. Então agora, sendo bem sincero, agora nesse movimento que eu consegui fazer essa cura, eu consigo trabalhar mais junto com os homens também nesse processo com mais leveza. E é muito bonito isso. E aí vem isso que a Beth falou, quando um se cura, consegue se aproximar dos outros e ajudar, auxiliar esse processo de cura. Foi interessante quando eu e o Matheus fizemos alianças de trabalho, de parceria, né? Uma das coisas que a gente brincou, né? Kiara, o teu masculino desperta o meu feminino. Porque eu sou hiper feminina, realmente. Todo mundo fala isso. Eu tenho um feminino assim, muito exaltado, sabe? Eu até quero trazer mais, estou trabalhando para isso, para trazer mais o meu masculino, né? Óbvio, né? Todo mundo quer trabalhar pelo equilíbrio, né? Mas eu sei que eu tenho um feminino muito exacerbado, assim, e daí o Matheus, eu e o Matheus trabalhando junto foi bem legal, porque a gente entrou num liquidificador, bateu, e depois saiu e o Matheus realmente, ele sentiu essa energia, assim. Isso é bem legal, porque muitos casais podem fazer isso, eu e o Matheus, nós não somos um casal romântico, mas somos um casal de parceria, de amigos, de irmãos, né? Mas isso é muito bom quando é saudável, quando é amoroso, quando é respeitoso. E eu acho que na Nova Terra, que é o assunto hoje, né? Eu acho que a gente só vai ver relacionamentos muito amorosos, muito saudáveis. Eu sinto, assim, que tudo caminha pra isso, sabe? E um relacionamento saudável, amoroso, romântico ou não, ele cria outras coisas maravilhosas ao redor deles, né? Por exemplo, a gente vê aquelas famílias onde o pai e a mãe não respeitam o outro. independente, né? Podem ser duas mulheres, dois homens, não importa. Mas um representa o feminino, geralmente, né? E o outro representa o masculino. E um respeita o outro. Isso, olha, tu vê o quanto isso reflete naqueles filhos, o quanto eles são saudáveis, o quanto eles são abertos, eles são curados, eles são, assim, isso se reflete muito. E é uma coisa que em aturos, né? E a gente já acessou materiais sobre telos, né? Em telos, a gente, vocês sabem, a Beth, principalmente, que fez um estudo, né? De telos. Em telos, os casais, eles têm, cada filho, né? Tem doze padrinhos e madrinhas, né? E eles são criados por muitos que já estão exercitando aquele dom. Então, existe ali uma harmonia, um amor muito grande e aquela criança, ela não fica só naquela criação pequena, assim, ela vai estar se conectando com outros casais e esses casais também têm filhos. Então, é bem uma coisa cooperativa, é bem uma coisa de todo mundo, né? Dividir, de todo mundo estar compartilhando e uma coisa linda é que, em telos e aqui na Terra que já está chegando, já está quase aí, gente, tem muito respeito por qualquer ser que seja menor, né? Uma criança, ninguém vai se preocupar com desrespeito ou com, né? Ninguém. Tu vai poder deixar teus filhos na casa de todos os padrinhos dele como se estivesse deixando, sabe? Na casa da pessoa que tu mais confia no mundo. Porque não vai existir nenhum desrespeito a ninguém, de jeito nenhum, nem aos bichinhos, nem às crianças, nem a outro ser humano. Então, imagina que vida mais feliz e saudável. Tu ter os teus filhos, não ter essa preocupação, saber que eles vão ser bem tratados em qualquer lugar, na escola, na casa dos amigos, que eles sempre vão ser respeitados. Imagina que sociedade linda que nós estamos prestes a conhecer e já está acontecendo, né, gente? Já está acontecendo. Maravilha. A gente vê essas relações que a gente está construindo nas egrégoras que estão se formando que existe o respeito profundo pelo outro, pelo que o outro é, pelo que o outro representa, pelo que o outro faz e a gente reverencia isso. Isso é 5D, né? Aí eu vou contar já que você falou da sua questão da hiperfeminilidade. Eu tenho muitas habilidades masculinas, né? Habilidades de comando, habilidades de assertividade, de objetividade, de praticidade, que são traços ditos como masculinas. Entretanto, eu sempre fui uma mulher muito feminina, do ponto de vista que pior é pra mim ser uma mulher. Não tem como ser de outra forma. Mas as minhas características masculinas, elas foram muito reforçadas no trabalho que eu tinha, né? O cargo de liderança exige a gente determinada, requer da gente determinadas posturas e eu tinha essas posturas necessárias pra exercer o cargo. E quando eu fazia terapia, eu fiz um tratamento profundo com o meu feminino. E nesse tratamento profundo, o que foi que eu fiz? Eu incluí cor-de-rosa na minha vida. Era interessante porque eu comprei celular cor-de-rosa, capa cor-de-rosa, carteira cor-de-rosa, um monte de coisa cor-de-rosa para que o tempo inteiro eu estivesse acessando essa energia feminina. e fiz muitos trabalhos em grupo de mulheres, com grupo de mulheres, eu participando. Então, assim, o meu feminino foi muito trabalhado e eu sinto que eu tenho muitas habilidades femininas, mas o meu lado masculino, as minhas habilidades masculinas, elas também estão presentes e eu sinto que elas não estão em choque. Elas estão harmonizadas, que ao mesmo tempo que eu tenho o feminino, a amorosidade, o carinho, o acolhimento, o abraço, a mãe, eu tenho também a objetividade, o direcionamento do masculino e eu acho isso um passo muito grande que eu dei. De poder organizar tudo isso e integrar em mim. Sem dramas. Serra. Leveza. Leveza. Exatamente. Exatamente. E isso é maravilhoso porque tu te propôs, né, Bete? Quando a gente se propõe, quando a gente se abre, pra tu chegar numa terapia, pra tu chegar num trabalho terapêutico, tu tem que primeiro ter admitido dentro do teu coração que tem alguma coisa ali que tá em desequilíbrio. Depois tu chega no ponto onde tu diz eu vou equilibrar isso e depois tu vai e busca ajuda. Isso é uma coisa muito linda que poucas pessoas fazem por enquanto, por enquanto. Porque assim, gente, quando tu tu te propõe a fazer um trabalho pra ti mesmo, nossa, só a inscrição no trabalho já foi um salto. Porque tu não admite as pessoas, a maioria, e não é uma crítica, tá tudo bem, elas não olham pra nada, elas tocam a vida, como você diz por aí, vão tocar, vão tocar, deixa assim, não, 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 vamos lá, vamos olhar pra fora, vamos olhar pra fora. Isso. E não olha, olha pra dentro. E a Bete, a Bete, eu, Matheus, mas usando aqui o exemplo da Bete, ela olhou pra dentro, ela viu, não, eu quero equilibrar essa parte, eu quero melhorar essa parte, eu quero harmonizar. Olha que coisa mais maravilhosa. Então assim, gente, olhar pra dentro de si, pedir ajuda, participar de coisas que vão ajudar vocês a se autoconhecer, a se autoiluminar, a ser mais feliz, é um passo muito lindo, e muito evoluído. Eu brinquei uma vez, né, eu disse, olha gente, eu acho que pessoas que buscam uma terapia quântica são pessoas com espíritos mais velhos, porque é muito, as pessoas não admitem, né, que precisam de ajuda e quando a pessoa já tá num ponto de admitir que precisa e ela vai em busca, é porque ela já tá assim, numa caminhada mais, né, mais pra frente, isso é maravilhoso, eu honro cada um dos meus pacientes, honro cada um daqueles que participam do nosso trabalho da metamorfose, com certeza a Beth sente a mesma coisa nos lindos trabalhos que ela faz com a Marise, expansão do ser, né, tem outros, gente, este sim, é um passo maravilhoso que vocês dão e eu apoio muito porque eu participei de tantas jornadas antes de me tornar terapeuta, gente, é incontável, cursos, jornadas, fui lá fazer coisa xamânica com os índios, foi tão bom, e tenda quente e sagrado feminino e curso de F10 grupo e imersão não sei das quantas e gastei um monte de dinheiro e quer saber, foi a coisa mais linda que eu fiz e que dinheiro bem gasto, sinceramente, me conheci, me autoconheci, me auto-libertei, me iluminei, investido, exatamente, então assim, gente, isso é muito lindo e Beth, parabéns por esse movimento que tu fez, assim, que coisa linda tu trazer isso aqui, com certeza isso vai inspirar outras pessoas a também estarem buscando a si mesmo, é tão maravilhoso, gente, depois que tu busca a ti mesmo, te autoconhece, a vida se abre, game over, é lindo, lindo, game over, na verdade, a gente se coloca aqui, porque vai servir para alguém, é, eu falo do game over porque eu considero esse movimento de padrões que a gente está um jogo, e aí eu sempre digo que esse autoconhecimento é o fim do jogo, depois que eu consigo você autoconhece, você se desenvolve nesse sentido, é o fim do jogo, sai do jogo, você até pode receber algumas informações, você pode até receber algumas questões desse padrão coletivo, mas você já identifica, porque você já se conhece profundamente, você já sabe aquilo que é seu e aquilo que vem, você já sabe o que é do seu eu inferior, o que é do seu eu superior, você já sabe identificar esses processos, e realmente essa permissão para mergulhar nesse processo interno de autoconhecimento é a chave para esse movimento, porque a gente está num movimento tão extraordinário de energias sendo projetadas no planeta, a gente está num movimento tão forte, energético, que apenas a permissão para passar por esse processo já é suficiente para muita coisa acontecer aí dentro do seu ser. há milhares de mestres, seres estelares em torno de você agora, nesse momento, então essa permissão já vai fazer com que muita coisa aconteça no seu caminho. Então vocês que estão aqui nesse movimento, numa sexta-feira à noite, ouvindo sobre ascensão, sobre nova era, sobre equilíbrio de polaridades, sobre esse nível de conteúdo, vocês estão se permitindo um salto quântico, vocês estão se permitindo aproveitar essa informação para participar da transmissão. Então, parabéns a vocês, é maravilhoso essa decisão de você ter tantas escolhas para fazer num momento como esse de uma sexta-feira à noite e você escolher absorver esse nível de conteúdo. Significa que a sua alma já está fazendo parte do seu ser, você já está se reintegrando com a sua alma, você já está se reintegrando ao seu eu superior, você já está permitindo ser guiado por consciências superiores que estão imprimindo o processo de ascensão dentro do seu ser. Então, estes seres que estão aqui já passaram da primeira iniciação, que a gente chama das sete iniciações da ascensão, e já estão na caminhada. Com certeza, o destino de cada um de vocês que está aqui é a ascensão assim que o venho, é a nova era. As pessoas que se conectam conosco, a gente já tem total certeza disso, que vocês estão construindo a nova era e o lugarzinho de vocês está reservado. Podem ter certeza nos corações de vocês, o lugarzinho da nova era está reservado para vocês e agora é apenas um processo de preparação, tanto nossa quanto do planeta, para que a gente possa construir esse movimento maravilhoso de viver no amor, na paz, na harmonia, na cooperação, na luz. então, gratidão por cada um de vocês. Gratidão. São 43 pessoas aqui que estão criando uma corrente que vai iluminar milhares de pessoas, porque um ser que está no nível de consciência de vocês é capaz de contrabalancear milhares de consciências que estão vibrando mais baixo. Então, vocês também, não apenas nós três aqui, vocês 40 que estão aqui são quem estão gerando esse campo, esse quântum que está acontecendo aqui. Então, todos nós estamos trabalhando juntos nesse movimento. Gratidão imensa. E um beijo para a Kelly que chegou aqui também. Não conseguiu falar na hora. Na hora que ela mandou mensagem não conseguia falar porque eu estava assassinando aqui. Beijo para ela e para todos que se conectam aqui conosco. Muita gratidão. Amores, eu tenho um evento agora presencial aqui. Então, eu vou ter que deixar vocês nesse... Mas antes de você sair só um minutinho eu vou botar um spoiler. Tá, agora. Deixa a paná fazer aqui. Calma. É um trabalho gratuito com este quarteto fantástico. Nós três e a Marisa. Rapaz! aguardem cena dos próximos capítulos. E mais para frente nós teremos um evento presencial. Então... Para, Matheus. Tu sabe que eu não consigo parar. rir. Ô, gente, raciocine comigo aqui. Eu, a minha irmã gêmea aqui do lado, o comandante Ashtar e o Sanat Kumara reunidos no evento presencial. Não, gente, chama a Bete aí para comprar o ingresso lá, pelo amor de Deus. Isso vai ser extraordinário. Extraordinário. O Matheus faz essa cornetinha aí e eu começo a rir. Não consigo parar. Para comigo. Mas é a corneta da luz. É a corneta do Zan. Certo. Mas antes do evento presencial, gente, vamos falar o que a Bete falou. O Matheus vai participar também. Eu estou muito feliz. A gente vai fazer um trabalho nós quatro, né? Com a linda e maravilhosa Marise também, onde uma vez por semana a gente vai estar emanando luz, emanando uma energia, principalmente que vão trazer código de luz da 5D, que é o que todos nós que estamos no processo de ascensão estamos abrindo nosso coração para receber. Contamos com a participação de vocês. Vai ser exposto, vai ser divulgado nos nossos quatro canais. É gratuito, é um dia por semana, durante uma hora, vai ter essa emanação. Cada, no caso, um mês tem quatro semanas, né? Cada semana vai ser no canal de um, mas vai ter a participação energética dos quatro, porque é uma egrégora que nós estamos formando, né? A egrégora... Estações Galácticas. Estações Galácticas, né? E eu não sei se a Bete deixa o Matheus dar um spoiler de colocar nos stories só a figura aquela? Nós podemos tudo. Tá. Então, Matheus, quando tu sair, já que você vai sair antes de nós, você coloca nos seus stories aquela imagem que a Marisa linda fez. Eu achei tão linda aquela imagem. De nós. É, gente. Isso. Combinado. aí eu vou colocar assim, em breve. Isso, em breve. Em breve. Isso. Vai começar. No fundo do story vai ter a cornetinha. Pegar a mão. As cornetas dos anjos do apocalipse. Tchau, meu anjo. Tchau, beijo. Tá liberado. Vai lá. Até breve. Até breve. Até breve. Beijo no coração. E então, gente, vocês estão perguntando se será o nosso evento presencial. Nosso evento presencial será em São Paulo. Em setembro. Não temos data ainda. Não temos a programação ainda. A gente só recebeu do comando a orientação para fazermos esse trabalho ao vivo, presencial. Para quem escolher participar. E ok, tá tudo certo. E depois terá outros aí pelo Brasil que a gente ainda não sabe, quem sabe até em Portugal. Mas enfim, neste momento está em São Paulo. Coloca aí na agenda. Vão se preparando. Em junho a gente já começa a divulgação. Isso. Isso. É maravilhoso. 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 Viara, eu te amo. Meu Deus do céu, tu me ama? Mas eu te amo mil vezes. Multiplica por mil o teu eu te amo e o meu fica mil vezes. Eu te amo muito, meu amor. Você é maravilhosa. E queria mandar aqui um beijo muito especial para uma pessoa que todos nós já falamos bastante, a Marise. A Marise, ela me ajudou muito numa questão particular e eu tenho que agradecer aqui porque realmente é um ser de muita compaixão e eu estou muito grata. e agradeço a ti, Bete, meu anjo, por estar na minha vida. Eu me lembro que quando eu e a Bete nos conhecemos, ela estava em Portugal. Lembra, Bete, que você estava em Portugal? E a Bete me mandou, a Bete viu uma live minha, me mandou uma mensagem, depois eu mandei mensagem para ela e depois disso a gente não parou mais de fazer coisas juntos. Foi uma conexão, assim, entre a gente. A gente começou antes, você não lembra como foi que a gente começou? Você postava canalizações e um dia você viu uma canalização minha, você falou com a Sabine e aí você falou comigo se eu autorizava você a divulgar a minha canalização. Isso. Isso. Exatamente. Era da Mãe Maria, me lembro até hoje. Era uma canalização da Mãe Maria que eu achei tão linda e, meu Deus, eu quero muito postar e os arquiturianos, tudo que eu posto no meu canal, eles estão juntos, né? Então, eles dizem que, assim, eles ajudam a selecionar as canalizações que eu vou divulgar. Eles disseram divulga essa. Daí eu falei mas eu tenho que falar com a Bete. Pode falar, ela vai dizer sim. Foi ali que tudo começou. E aí começou, né, Bete? Foi maravilhoso, eu sou muito grata por isso. Eu também. Muito grata. Eu sou muito grata essas pessoas lindas todas que estão com a gente. Elas colocam na agenda delas para estarem aqui ouvindo a gente. Mas o que eu quero deixar claro é que quando vocês estão aí ouvindo a gente, vocês estão formando uma egrégora junto conosco. E é uma egrégora de luz. E essa egrégora se expande e aumenta cada dia mais. Isso, gente, não tem preço. Sabe a Mastercard que a gente compra um bocado de coisa? Isso não tem preço. Isso só tem valor. E o que valoriza isso é o amor. O amor e vamos nutrindo uns pelos outros. Vocês aí, nós aqui, unidas na energia. No nosso propósito da ascensão. Então, sou muito grata a todas as pessoas que participam das minhas redes. Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no WhatsApp, aquelas pessoas que me mandam mensagens, pessoas que dizem assim, acordei hoje, me lembrei de você. E eu preciso me agradecer. Gente, a gratidão ela não é unilateral. Quando a gente é grata, a gente mobiliza uma energia, uma frequência vibracional altíssima. E todos são envolvidos. Então, todos vocês que estão aqui, que escrevem aí gratidão, vocês estão recebendo. E todos os outros estão recebendo. E nós estamos recebendo. E isso é muito nutritivo para nós. Muito. e quando vocês dizem assim, vocês estão mais lindas, vocês estão mais... Gente, é isso também que nos nutre. E que sublimina o nosso corpo. Vocês não sabem o quão vocês estão a serviço da luz. O quão vocês estão nutrindo os trabalhadores da luz. Com a sua prevenção, com o seu amor, com a sua gratidão. Gratidão, Beth. É maravilhoso a gente ouvir isso. Lembrar o quanto a gente é importante na vida das pessoas e elas nas nossas. Eu e a Beth, eu e todos aqui somos terapeutas. Os nossos pacientes e todos que participam conosco das coisas são abençoados. Nós sentimos tanto amor quanto você sempre. E a gente sabe que tudo é uma egrégora de muito amor e luz que a gente compartilha. Então, isso que a Beth nos fala é maravilhoso. A gratidão é uma linha de mão dupla e tripla e quádrupla e ela é imensa. Quanto mais tu agradece, mais tu fala para o universo que tu quer mais daquilo e mais a tua vida se ilumina com amor. Então, gente, eu também queria aproveitar esse momento para agradecer não só a Beth, mas a todos que estão aqui, todos que estão aqui, a luz de vocês. Queria pedir autorização da Beth uma pequena canalização curtinha dos arquiteturianos. Também senti isso, Chiara. Você me autoriza a minha luz de Deus, minha rainha? Claro. Gratidão. Obrigada, meu amor. Os arquiteturianos amam essa mulher de Deus e amam vocês. Vamos lá, meus amados, preparando. Saudações, amados, irmãos, estelares. Nós somos os arquiteturianos, juntamente com outros seres de luz e amor. Amados, adoramos conversar mais de perto com vocês. Quando nós utilizamos um canal para conversar, nós nos sentimos mais pertinho da energia de vocês, porque sabemos que vocês estão prestando atenção e nós sentimos um abraço em nossos corpos e também sentimos que abraçamos vocês. Mesmo que estejamos na 5D e acima, sentimos a proximidade do amor de vocês e isso para nós é maravilhoso. O que as irmãs trouxeram aqui pedimos espaço para falar porque o mesmo ocorre de nós. Toda vez que vocês olham, que vocês nos brindam com a sua presença numa transmissão ao vivo ou então quando vocês estão sozinhos e nos chamam, para nós é uma imensa gratidão. Vocês às vezes pensam que são agraciados porque nós olhamos para vocês, nós dizemos o mesmo. Quando vocês olham para nós, a alegria toma conta do nosso ser, porque vocês são pedaços de nós, vocês são nossos irmãos, se todos nós viemos da fonte criativa ou Deus, vocês são pedaços de nós, se vocês estão fracionados trabalhando numa transição planetária e nós estamos aqui nas naves em outros planetas também trabalhando na transição planetária, o que vocês acham que nós sentimos por vocês? Amor, 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 amor imenso, amor incondicional, não dá para medir porque é muito, porque nós sentimos tanto amor e tanta apreciação por vocês? Porque vocês são os fratais mais corajosos, meu Deus, vocês aceitaram estarem em preser neste momento? Amados, olha o que vocês estão fazendo, não estamos falando só com os canalizadores, ou terapeutas, estamos falando com todos vocês que estão envolvidos com a espiritualidade, com o processo de ascensão, com a compaixão em seus corações, olha a coragem de vocês, amados, o quão luz vocês são, quão maravilhosos vocês são, e já está na hora, e já falamos isso, de vocês olharem para vocês e verem o mestre que vocês são. Amados, vocês são aqueles que estão promovendo a transição, a equipe de terra tão importante, vocês estão comunicando com os humanos, vocês que trazem as mensagens também, as informações, se não fossem vocês, vocês seres de luz, como nós faríamos o trabalho? Não daria para fazer a transição de forma leve, como está acontecendo? Amados, vocês são os primeiros na terra ou melhor, no universo, a passar por uma transição dentro do vaso físico de vocês, vocês são os primeiros a fazer uma transmutação de um corpo 3D carbono para um corpo 5D cristal, a coragem, o amor, a dedicação, de vocês é imensa, vocês serão aqueles que coordenarão diversas transições galáxias afora, vocês estarão chefiando com amor vários outros planetas, pois vocês vieram experienciar algo muito novo, novo em todo o universo. amados, alguns perguntaram aqui e nós podemos ler as suas mentes, o que são códigos de luz? Códigos de luz são transportados quando nós nos comunicamos de várias formas, com imagens, com palavras, obras, com músicas, com músicas, aquelas coisas que inspiram vocês, que elevam vocês, são códigos de luz. Quando vocês ouvem uma canalização e se sintonizam com ela, vocês abrem o seu chácara cardíaco. Ele abre e nós abrimos o nosso. os nossos corações se fundem e vocês conseguem receber as benéfices ou as energias, como alguns gostam de dizer, da 5D. códigos de luz carregam as chaves da 5D. E nós estamos depositando em vocês aos poucos, porque assim que o seu coração recebe estes códigos, ele vai transportando para o resto do seu DNA. E as suas duas hélices começam a aumentar para muito mais hélices. Vocês sabem que o seu DNA está muito maior agora, muito mais completo. Os códigos de luz fazem isto também. Eles criam o novo humano pentadimensional, mas também fazem muito mais. Eles tornam vocês co-criadores das suas realidades. Esta é a Terra 5D. e este é o humano 5D. Você crie a sua própria realidade. E como não existirá mais a dualidade, nem a competição, vocês não terão como criar algo negativo ou algo que é desfuncional. As criações serão todas de luz, serão todas todas para beneficiar a vocês e aos outros. Tudo será lindo, magnífico, benevolente e principalmente leve. Esta é a triore energia 5D. Ela é leve. Vocês flutuam, vocês flutuam também dentro de si mesmos. Estes pesos emocionais nunca mais existirão em vocês. Nunca mais. Eles não existem na 5D. E cada vez que vocês se abrem para receber os códigos, vocês estão deixando ir os pesos dos velhos paradigmas tridimensionais. E no lugar desta limpeza vai entrando estes novos códigos da leveza. Leveza, abundância, alegria, riso, dança, brincadeira. Isso é a 5D. É a alegria, é o amor, é o cooperar. Agradecemos a todos vocês que estão aqui como a irmã disse, porque as canalizações, sim, existe um canal que transmite com a voz, mas a energia é de todos que participam. Vocês estão fazendo esta canalização. É vocês que canalizam hoje. E nas próximas vezes que vocês ouvirem uma canalização, amados, lembrem disso. Vocês são parte da energia canalizadora que trouxe essas energias de luz para todo o planeta, porque vocês recebem e vocês emanam para a Gaia, e vocês ajudam todos os países com o seu amor. Parabéns a todos vocês, amados, irmãos, canalizadores, trabalhadores da luz. nós honramos cada um de vocês. Nós somos os arturianos, os andromedanos, os sirianos, os lirianos, e os mestres ascensionados. Gratidão, gratidão, gratidão. E o amor permeia todas as relações. O amor prende todas as lagunas. o amor desperta nos corações mais sensíveis do que nunca. Você que escolheu viver a sua realidade é o portador do amor. O portador do amor para tudo e para todos. o amor conversa com você através das suas células, moléculas, átomos, subátomos. O amor conversa com você através das suas emoções, dos seus pensamentos, e das suas ações, das suas escolhas. Queridos e amados seres de luz, despertem-o para a sua realidade verdadeira, saindo dos meandros da ilusão desta terceira dimensão. você que faz parte, embora não tenha consciência das canalizações que estão presentes, e até mesmo aquelas que vê ou participa, tempos depois, a sua energia está no momento em que está acontecendo. Cada uma dessas palavras que saem da boca da canalizadora está cheia da energia de cada um de vocês. A mensagem é trazida de acordo com o que vocês estão precisando acessar a cada momento. e todos que participarão com a sua energia já participam no momento em que esta canalização foi projetada além do tempo e do espaço. A nossa gratidão a vocês canalizadores anônimos que não dão importância a isso por desconhecerem mas que a partir de agora saíram da ignorância e começam a ter clareza do seu papel no processo de ancorar a nova era a nova terra a partir dos novos humanos que se tornam eu sou mãe Maria junto ao conforto a nada e tantos outros seres de consciência iluminada que estão com cada um a todos os momentos nossa gratidão e ampliem o amor nos seus corações nas suas relações na sua vida no seu cotidiano gratidão 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 a todos que estão gratidão amém 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 mestres aos arturianos todos estão aqui principalmente a todos os que estão canalizando juntos nossos irmãos e irmãs presentes aqui ou agora ou depois o tempo não existe na multidimensionalidade gratidão amém e gratidão bete porque enquanto canalizava eu fiquei toda fervendo tão energizada meu deus foi incrível foi assim magnífico você também estava canalizando eu sei nossa eu não sei o que aconteceu no final acho que o meu cardíaco faz assim a pim eu estou sentindo uma coisa muito boa assim uma leveza assim uma paz sabe uma paz de mãe maria eu acho assim uma paz calma aquela que te deixa assim calminha assim sabe uma coisa muito gostosa mesmo eu acho que comecei a ir para esse estado de paz mais profundamente quando eu comecei a canalizar mãe maria esse estado de paz ele se amplia sempre mais e a gente não tem noção do que ainda estava por vir o pouco que a gente tem experimentado já é tão grandioso que é como os arturianos disseram aí através da que preciso trazer aos poucos os códigos que estão ativando a nossa memória estelar que estão ativando os nossos próprios códigos estelares que estão nos levando para novos espaços do nosso próprio ser que estamos trazendo clareza da nova era que estamos vivendo porque nós já estamos vivendo a nova era nos nossos corações gratidão Chiara por ser o canal por ser essa pessoa linda amorosa gratidão a todos vocês gratidão a todos gratidão Bete por esse convite lindo maravilhoso fiquei muito feliz nossa eu estou num espaço gente parece que eu estou assim flutuando então só posso dizer gratidão te amo muito muito bom eu também esse é o momento da gente aquietar e integrar essas energias todos vocês aquietem-se por um tempo e recebam mais dessa emanação de luz e amor que foi trazido pelos nossos amados então um beijo no coração beijo e até a próxima até a próxima gratidão te amo beijo 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 beijo